Então, o cuidado, gente, é tão sério, quando a pessoa, bom, eu quero receber uma amiga, não vou muito com a cara daquela fulana que a amiga, a minha amiga vai trazer, né, que eu não vou com a cara dela, mas ela quer, ela faz questão de vir na duplinha, na amizade colorida, na fulaninha lá, vem, vem junto o encosto da outra amiga que tu convidou, pra prunchar, colocou alguém dentro de casa, ou os próprios amigos das filhas, dos filhos, gente. Gente, isto é muito sério, a pessoa saiu, o amiguinho da filhinha saiu da filha saiu, o amigo do filho saiu, benza, isso é muito importante que eu vou falar agora pra vocês, benza a casa de vocês, que saia da minha casa todo encosto, toda maldição, toda inveja, todo olho gordo, toda maldade, aqui só os socorristas tem permissão de entrar, vocês benzam a casa de vocês, com a cruzinha, a oração de Santo Antônio, o exorcismo de Santo Antônio, né, que tem uma igreja aqui em Porto Alegre, que eu já disse pra vocês, na cruzinha, tem escrita na cruzinha, tem escrita na cruzinha, mas enfim, quem não tiver, é claro que copia essa oração e benza a casa de vocês fazendo sinal da cruz. Eis aqui a cruz do Senhor, fugir potências inimigas, o leão da tribo de dar, a raiz da vivenção, por quê? Porque depois que a criatura sai, se a gente não benzer, seja qualquer visita, qualquer visita, mesmo que a criatura seja boa, porque a pessoa não é 100% maravilhosa e boa, né, gente? Sempre tem uma ziquezira, sempre tem um problema, sempre tem alguma coisinha, e essa coisinha vira uma coisona, então a gente não quer levar esse problema pra casa, a gente quer tirar da nossa casa toda a energia pesada, toda a energia negativa, vocês podem comentar aí, quem já não sofreu, levando uma amiga pra casa e ficando podre? Sabe quando a gente fica podre? Começa os ataques nas costas, principalmente nas costas e dores de cabeça, ó, eu vou trazer alguns ataques pra vocês.